Ele tem um relacionamento de pai e filho conosco. Ele espera que nós juntemos a ele o esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, o Abraão ou aos discípulos, ele não perguntou o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano e cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que ele pudesse pôr em prática o seu plano em suas vidas. Deus ainda age dessa maneira. Ele não está nos perguntando o que vocês gostariam de fazer por mim. Ele já tem um plano e se cooperarmos, ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei com Jesus, mas o que ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o teu poder em mim. Não é o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus. E agora vou buscar o que ele está fazendo. Vem aqui onde estou. E quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça forte e seja honesto ao perguntar o que ele está fazendo. E se eu vou ficar a partir. Não é o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça. Não é o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça. Não é o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça. Não é o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça, mas o que ele quer que eu faça. Oh Deus, tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Buscarei a tua paz sim, e aprenderei a andar em teus caminhos. E passo a passo sempre, te seguirei enquanto eu viver. Buscarei a tua paz sim, e aprenderei a andar em teus caminhos. E passo a passo sempre, te seguirei enquanto eu viver. E passo a passo sempre, te seguirei enquanto eu viver. E passo a passo sempre, te seguirei enquanto eu viver. E passo a passo sempre, te seguirei enquanto eu viver. Obrigado.